Olha só, a quarta-feira de cinzas marca o início de um importante período no calendário litúrgico da Igreja Católica, que é a quaresma, visto como um tempo de reflexão, oração e caridade. As igrejas realizam no dia de hoje um cronograma de missas. Vamos conferir na reportagem da Sheldamagalhães. A celebração marca o início da quaresma. É tempo de preparação para os mistérios da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo. Para os católicos, a tradicional missa da quarta-feira de cinzas é um momento de união entre as famílias, que passa de geração em geração e mantém viva a fé cristã. Crianças, bebês, adolescentes, idosos, para as famílias o importante é comparecer. A gente sempre traz as crianças também para participar. É importante trazer os filhos. É um dia de penitência, é um dia de jejum. É muito importante para que a gente viva a quaresma, aquele sofrimento que Jesus Cristo teve para nos salvar. Ah, é dia de preceito. É como domingo. Domingo para mim não falta a missa. Só que lá a minha igreja é lá da vermelha. Aí hoje era de oito horas. Aí minha filha vinha aqui dessa de dez, aí eu deixei para vir com ele. A arquidiocese de Teresina preparou uma série de missas nas paróquias pela cidade. Nesta data que marca um tempo de preparação para a Páscoa. A quarta-feira de cinza é a porta através da qual a igreja convida os cristãos, sobretudo os católicos, a adentrarem a um tempo especial de preparação para a Páscoa do Senhor. E esse dia, ele tem um caráter penitencial. É um dia de jejum, hoje é um dia de abstinência. Com isso nós mostramos que o homem, em razão dos méritos de Cristo, em razão da sua salvação, é capaz de abster-se de tudo aquilo que causa um prazer imediato e buscar aquilo que é a sua realização. Então, no dia de hoje, nós começamos com a imposição das cinzas. Isso lembra também a nossa condição de pessoas frágeis, sujeitas às fraquezas, mas aguardamos e queremos o socorro de Deus. É isso que Cristo nos proporciona. Então, a quaresma, ela nos convida a um tempo de preparação para a Páscoa do Senhor. Das cinzas vieste, para as cinzas retorna. A lembrança da brevidade da vida marca essa época convidativa, a conversão espiritual, a fé e a esperança. Digo a todos que, como São Paulo nos diz, é um tempo favorável, o tempo da quaresma. Que nós não recebamos a graça de Deus em vão. Que aproveitemos bem, que busquemos a espiritualidade, que busquemos as práticas dos exercícios quaresmais, o jejum, a abstinência, a oração, uma operosa caridade, para chegarmos felizes à Páscoa do Senhor.